E aí porque tem vez que homem vira o cão olha aí macho tem vez que homem vira o cão a mulher virou a cadela olha aí oi 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 olha só ela e mulher não é para ter medo quando o cara falar assim que vai passar o rodo não é para ter medo é se for desse tamanho aí olha tu é doido macho e não dá para entender tem gente que não gosta da sogra eu eu gosto sim eu gosto muito da minha sogra rapa se eu pudesse eu tinha 10 sogra minha mulher que não deixa e ela nunca mais leva gaia fiz uma besteira arrumei foi mulher de madeira e o copinho foi lá e comeu isso é pai e olha isso macho E aí Gua cara me deparei do marido chegando meu irmão chegou mais cedo de férias da viagem olha o que eu fiz uma pessoa se ele me pega olha o que eu fiz uma pessoa se ele me pega E aí Ai meu Deus que perrengue meu pai cadê as quenga onde vai mas que ferrengue meu Deus cadê as quenga cadê as quenga uma quenga cheguei 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 uma quenga que a quenga você quiser 10 mil você vai pagar faça quenga levar E se eu não tiver aquele eu não vai ganhar Ai o violão eu vou levar A gente não sabe que a minha mãe ia pedir um presente Olha o que eu dei pra ela aqui minha mãe Olha o tamanho de esse rodo É o presentão que eu dei pra ela Mas ela não gostou não Olha o presente que ela me deu Olha o tamanho disso Me chamou de que meninos Não é que inventaram mesmo uma cama pra esconder o amante Olha isso gente Rapaz Pois o amante fica aí embaixo Aí olha Aí quando O amante fica muito massa mesmo Aí todo cara vai e descobre tudo Quando ele vai embora e abre e o amante vai embora Rapaz O ser humano é bicho sabido né O médico me falou que a falta de namorar Aquela namoradinha Sabe Sua parceira e tal É da perda de memória É E faz você também perder Vai esquecer Papai e mamãe tá chorando Fala comigo Bruna Bruna o que foi? Falou comigo? Mamãe tá chorando É rapaz Mãe tá chorando O que foi o dia? Lula ganhando Lula? Ah porque eu te gostei as pesquisas do Bolsonaro ganhando Todo mundo tá falando do Bolsonaro Que tá Calma filha Calma 2022 De repente ele ganha Apesar de que eu sou o Bolsonaro Mas Minha esposa é Lula A gente tem que apoiar a mulher A esposa também né Então Lula Calma Lula vai ganhar A gente não sabe né Deus é que sabe Mas Tem muita gente que é Lula também Tá bom? Tá bom? Chora não tá? Chora não tá? Não Deus é que sabe Tá bom? Chora não Tá vendo o que é que é uma petista? Ô meu Deus Mulher é bicho que sabe sair de situação difícil né Ela tava lá entrando Num hotel com seu amante Chegando lá Ela encontrou o marido dela O seu esposo Saindo com outra Aí ela olhou assim Pensou logo Mulher é extraordinário Mulher é extraterrestre Aí chegou e disse assim Tô me traindo né? Eu tô sabendo Bem que eu desconfiava Tu tá me traindo seu cara safado E outra Pra comprovar tudo isso Eu trouxe minha testemunha Tá aqui ó Você tá testemunhando não tá? Pois é Assina aqui Eu quero o divórcio Pra mulher é o bicho Tu é doido macho Falar agora aqui com o meu amor né Tá online aí Falar aqui com o meu amorzinho né Escrever aqui Que foi assaltado Que eu bati nele Bora ver o que ela vai dizer né Vamos lá Tá ficando maluco? Onde estava com a cabeça Discutindo com o ladrão armado? Você podia ter morrido Você acha que eu me casei Pra criar três filhos sozinha? Da próxima vez que alguém Tentar nos roubar Você fecha! Tá ficando maluco? Onde estava com a cabeça Discutindo com o ladrão armado? Oxe Oxe O que que é isso? Hã? Mamãe Botou mais de castigo Mamãe botou vocês de castigo? Oi Papai sai Levanta Não Papai não Não Levanta Eu vou resolver isso agora Vou resolver isso agora com ela Porque quem manda aqui nessa casa aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Vou falar isso pra tua mãe Como é? Hã? Como é? Você botou a minha de castigo Passe Hoje não tem Passe É um botão de castigo também Às vezes Me pego a pensar Como feio assim Consegui te conquistar? Muito mais feio Onde estava com a cabeça discutindo com o ladrão armado? Você podia ter morrido Você acha que eu me casei pra criar três filhos sozinha? Da próxima vez que alguém tentar nos roubar Você deixa! Tá ficando maluco? Onde está... Tudo bem meu amor Desculpa Me desculpa Ainda bem que eu não morri Desculpa Desculpa Perdão amor Perdão 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 Não há nada igual A esse amor Sentir Vejo uma porta ali Vejo uma porta ali Vejo uma porta ali Vejo uma porta ali Tô muito Olha cara Minha vista tá bem linda Dá pra fazer um cafezinho pra gente conversar É verdade Um papo aqui de amigo Bota aí dia Né Nesse coronavírus Ninguém tá saindo Os vizinhos tem que conversar Cumprimentar Positivo Amor Minha princesa Minha linda Razão da minha vida Parece que ela não tá ouvindo não Que tal Amor Minha rainha Meu tudo Deixa ela Ela tá fazendo almoço É né O amor de vocês É bom lindo cara É né Mas é Vocês se amam tanto assim Rapaz Amor Você é lindo demais Ah Você fala assim Porque eu chamo ela dessas formas Com esses carinhas todos É Por isso que vocês procedem Na vida assim Deixa eu beber aqui É nada meu irmão Não É porque já faz mais de ano Que eu esqueci o nome dessa peste Deixei logo buscar teu café Ai Tô chegando Serviço agora Tô cansado Ele ainda tá dormindo Ele ainda tá seis horas da manhã Mas não quer tarde Papazinho Vai tirar o atalho É Papai Agora Coi Ficou agora Tentá 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 Ai Tchau. 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 Tá, vou vestir ela. Agora vou me vestir, né? Ai, que boa. Dói. Traz os amarras. Tchau. Amor? Oi, amor. Já chegou. Aquilo tá fazendo pra nós. Que troca essas falcadas com os pão? Pois... Mas a gente... A gente não tava... A gente tava o quê, amor? A polícia vai sair daqui. Você não saiu daqui? Não. Você não tava deitada agora, não? É minha irmã gêmea, amor. Porque eu falei que ela ia vir pra casa. É sério? Eu não acredito que tu pegou minha irmã gêmea. Aham. Aham. Pare. Eu vou te matar. Vou matar ela. Eu vou te matar. Ai, que raiva. Ai, ai. Sabe que eu não falo com esse bode velho, né? Não tá falando. Vai ser onde que eu vou falar. Hum. Eu não vou fazer mais café de uma comer, não. Eu vou matar isso. Não é. Já que fé, ele vai beber. Não vai dar erro. Essa vaca, ela fechou a porta do quarto. Aham. Abre isso aí. Abre. Não vai correr daqui. Eu vou matar vocês. Eu vou. Eu vou te pegar, cara. Você é vergonha. Se ela quiser que ela corre atrás dela lá. Porque eu não gosto dessa porta de jeito nenhum. Como eu sou doida, eu vou decidir que eu gostei. Ah, deixa eu acertar um pouquinho aqui da notícia, né? Chegar no serviço cansado. Amor, depois vai te ver já, amor. Que eu tô cansado aqui, ó. Tá bom, amor. Tá bom. Quando mesmo que tiver um tempinho, você vem aí me dar um beijo. Que eu tô cansado. Já vai aí demais. Deixa eu ver a notícia aqui do dia. Mãe, achei que nós ia fazer. Meu Deus do céu. Achei, mãe. Nós ia fazer. Depois... Depois te mostra o negócio aqui, Pê. Tá, já. Meu Deus. Tá. Eu não acredito, cara. Eu vou tirar aqui. Morreu a minha professora. A minha professora que eu tinha não aprendido que ela faleceu mesmo. Cara. Eu tenho saudade da minha ex-professora. Saudade da minha ex-professora. Dê saudade da minha ex, cara. Tô doido. Pai, é. Tô com saudade da minha ex aqui, ó. Ô, saudade da minha ex. Vai ficar sempre na minha lembrança. Nunca vou esquecer você, ó. Oi. Não, com certeza. Nunca, nunca. Nunca esquecerei dessa pessoa maravilhosa. De forma alguma. Saudade mesmo da minha ex, tá doido. Saudade de quem? Ai, 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 ai. Quem é isso, mulher? Quem é isso? A minha ex-professora aqui? Que ex-professora o que, rapaz? A minha ex-professora, mulher? Tá aqui. Tu tá falando com a tua ex-mulher? Que ex-mulher? Eu tô falando com a ex-professora. A minha ex-professora. Que doida? Doida o que? Meu Deus do céu Olha você está me traindo Com outra Eu vou voltar Vou voltar para a rua A gente fica aqui cuidando da casa Fazer uma comida e fica aí com a ex dele Um dia para a família Vai sair para a rua essa mulher louca Doida o que? Vai ver o teu celular vai Vou ver o que? Eu já vi aqui Que ex professora Que ex professora Não precisa nem ficar de luto em paz Não precisa nem ficar de luto em paz Que luto o que? Você acha que eu gosto sempre Você é vergonhista aqui? Quer saber? Eu estou indo embora Vou pegar a pessoa e vou embora Tô cansada Amor Eu tinha três sonhos É mesmo filha Sim É bom sonhar Era um sonho pequeno Sonho médio Sonho grande É mesmo? Então eu vou realizar eles né? Não eu comi eles Ah era sujo Ei meu Deus Não deixou nem para ele tomar café Eita Mas já não chega Sei lá a mulher que não chega Oi amor Oi filha Olha que eu ganhei o Tupervari Opa que legal Como é teu nome? Tupervari Tu diz isso aí Lê de novo para tu ver Tapa o Eric Não é tapa no Eric não Tapa o Eric É não É sim tapa o Eric É tapa o Eric É tapa o Eric Não Não é Tupervari É tapa o Eric É tapa o Eric É tapa o Eric Lê para tu ver Lê devagar aí ó Vai Tapa o Eric Não eu vou parar com isso Não 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 Eu estou acolhendo demais Não vai Vai embora também A gente luta Luta Para conseguir alguma coisa Dá um celular para a menina E ela vem com o celular todo Olha só como é que está o celular que eu entreguei para ela Olha só Tricado E ela ainda fica sorrido Olha só a cara dela Ela fica sorriso Não foi ela que trabalhou para pagar o celular né Foi eu Também Você deu trabalho só se for Não me explica essa história direito Como foi que aconteceu isso Sara Ah derrubou no chão Você derrubou no chão Sara Eu quero saber porque tu está sorrindo Por que é que o meu filho está sorrindo Fala Porque é uma coisa séria rapaz Não é nada de brincar de sorrir não O que que está sorrindo Ou é o meu Hã? 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 Aplausos